Volkswagen é aqui na Sorana, em Santana, Brasília, me faz você chegar e T-Cross, gente, essa campanha é pra você finalmente ter esse carro que você tanto sonha. É isso aí, T-Cross a partir de 138,990, aqui na Sorana você encontra esse veículo, taxa zero, 50% de entrada, saldo em 24 vezes e super valorização no seu veículo seminovo, na troca. Seu carro nunca foi tão bem avaliado como vai ser aqui na Sorana, lembrando, hein, você viu o valor, 50% de entrada e o restante em 24 vezes com taxa zero, mas não é só T-Cross, não tem. É um polo, aliás, toda a linha Volkswagen em taxa zero, ó, e blindados à pronta entrega, aqui você encontra. Então vem pra cá, já vem com o seu carro que vai negociar porque ele vai ser muito bem avaliado, anote o endereço. Avenida Brasleme, 295 Casa Verde. Vem pra Sorana que aqui com certeza vai dar negócio e você vai sair com o T-Cross zero quilômetro e toda a linha aqui você faz o test drive Sorana. Aqui você encontra.